Seja bem-vindo a mais um vídeo do Combo Infinito e eu sou Ariel, Adeptecos, nós vamos falar de novo de Dragon Ball? Exatamente, Dragon Ball FighterZ, um dos jogos de luta mais esperados do momento, talvez uma das sensações da E3. Vamos falar mais um pouco sobre esse jogo que possivelmente pode chegar no Nintendo Switch, olha lá. Bem possivelmente vocês vão entender porquê. Logo depois da gente me diga a sua inscrição, se inscreva no nosso canal, deixa aí também aquele like gostoso da hora infinito e habilita a notificação nesse sininho que tá aparecendo na sua tela que vai fazer com que nossos vídeos apareçam pra você em notificações do seu celular, do seu e-mail, onde mais você for notificado. Por que que talvez está muito longe? Por que, Adeptecos, isso? Então surgiu, levantaram a lebre, depois da E3, de que o Nintendo Switch não rodaria o Dragon Ball FighterZ. E aí a produtora Tomoko Hiroki deu uma declaração dizendo que não se trata de poder, e sim de talvez não saber se haveria audiência, se os fãs iriam querer. Então eles estão meio que esperando, diz que já houve pedidos, né, pra produzir o jogo, mas que eles querem mais, então eles precisam de mais, querem mais apelo pra que o jogo exista para o Nintendo Switch. Um exemplo que eles utilizaram foi o Dragon Ball Xenoverse 2, que saiu pra Nintendo Switch muito tempo depois que saiu pros consoles como o Playstation 4 e Xbox One. Eles disseram que não tiveram dificuldade nenhuma pra poder produzir o jogo no Switch, né, fazer a conversão. Até porque se trata do jogo em 3D, mais aberto, enquanto que o Dragon Ball FighterZ se trata do jogo em 2D, né, com algumas cenas mais em 3D e tal. Mas a essência do game é um jogo 2D padrão, que teoricamente é um jogo mais leve. É, teoricamente sim. A gente não sabe direito como é que vai funcionar, né, mas eu acredito que sim. A questão, ela vem, na verdade, eu não sei se é essa bem a palavra, eu vou usar, mas não sei se é isso mesmo. O ceticismo que a Bandai tá tendo com relação ao Nintendo Switch, eu acho que não é essa palavra, mas é mais ou menos ela, né. Talvez esse ceticismo seja um pouco forte, mas a gente sabe que o Zelda funcionou muito, o bagulho tá estourando. Assim como todos os exclusivos do Nintendo, né. É, o Mario Odyssey vai estourar, vai arregaçar, Splatoon vai arregaçar, certeza. Agora, um jogo como o Dragon Ball FighterZ, que é um jogo de luta mais focado até mesmo no competitivo, que tem uma ideia mais pro lado da mecânica, eu não sei se isso realmente vai, se isso atinge os fãs hoje da Nintendo. Eu acho que sim, mas se, de repente, vamos supor um cenário ruim de que não haja apelo suficiente pros caras trazerem o FighterZ, quem vai querer produzir o jogo de luta pra Nintendo? Pois é, vai ficar um nicho de pessoas que gostam de jogo de luta sem jogos de luta na Nintendo. A Capcom lançou agora Ultra Street Fighter 2, que tem lá um gráfico melhor e tudo mais, mas não sabem ainda se vai fazer mais jogos pro Nintendo Switch porque eles precisam ver a resposta. Então, meio que a Nintendo ficou taxada após o fracasso do Yu como uma empresa que faz consoles que precisa dar uma olhada, precisa saber se vai dar certo pra então as produtoras, as third parties, poderem apoiar de uma maneira mais fervorosa. Eu acho isso muito ruim, eles estão deixando o console como um segundo plano. Eles poderiam adicionar, como no próprio Dragon Ball ou Nintendo Switch, uma opção já primária, lançar ele como o jogo também pro console logo de cara, pra que ele possa ter lançamentos junto com o Play 4 e o Xbox One, porque ele é um console, apesar de não ser tão forte, que tem suas qualidades. Então, deixar ele de segundo plano, eu acho isso meio complicado pro futuro da Nintendo. É, exatamente. A gente sabe muito bem como a Nintendo trabalha e sabe que eles preferem até mesmo os próprios jogos exclusivos e trabalhar com os personagens e universos que eles criaram, como tem o Smash Bros e tudo mais, jogo de lutinha, pá. Mas, eles estão mudando essa mentalidade, eles estão tentando trazer de volta a massa, o público que quer jogar várias outras coisas também e gosta do Nintendo Switch e quer ter um Nintendo Switch. Então, eu acho que, nada mais justo, esse jogo deveria ser necessário. Eles deviam olhar com muito mais carinho, porque a gente ainda não sabe se o jogo vai ser incrível como parece. Mas, cara, tá todo mundo falando, isso ia ser um marketing super positivo. Mas tem o Metroid, que é um jogo absurdo que todo mundo espera, mas eles não lançaram nada, é só pá, vai ter Metroid. Se eles falam pá, vai ter Dragon Ball FighterZ, acredito que muita gente ia olhar com melhores olhos o Switch. E não sei por que essa dúvida toda em torno da Nintendo ser ou não ser uma casa legal para jogos de luta e jogos, inclusive, de Dragon Ball, porque há um jogo para 3DS, que a gente coloca como um público Nintendo, obviamente, que ele é uma espécie de precursor, e a gente podia ter até inventado um vídeo só para falar disso, e a gente pode até fazer para se aprofundar mais, do novo Dragon Ball FighterZ, ele chama Dragon Ball Z Super Extreme Butoden. Ele tem uma pegada de jogo de luta 2D com os personagens do Dragon Ball e tem muitos golpes da hora. É um jogo para 3DS que é bem diferente, ou seja, e vendeu, vendeu para caramba. É, isso que eu ia perguntar, tem que ver se ele vendeu razoavelmente, e o 3DS tem uma base instalada ridícula, assim, é absurdo. Pois é. E eles criaram há pouco tempo Dragon Ball Fusions para 3DS, que também é um novo jogo, inclusive foi lançado esse ano, que mostra que a Nintendo tem público para Dragon Ball, porque também é uma empresa japonesa, Dragon Ball japonês. Então, é estranho a gente ver uma declaração de uma produtora japonesa que poderia estar apoiando uma co-irmã, e mostra isso que se eles estão céticos, outros também devem ficar. É, exatamente. Eu acho que isso reflete muito o pensamento de várias produtoras. Eu acho que é legal arriscar no Switch, eu acho que vale a pena, mas, enfim, como eu sempre digo, né, eu não sou produtor, então eu tenho que aceitar a regra do jogo, né. Eu acho que o público vai apelar para o Dragon Ball FighterZ, e eu quero que isso aconteça, né. Vamos ver se isso vai ser realmente verdade. Tinha uma petição no ar, né, que era para poder ver se a galera ia ou não apoiar o título, né. A gente vai até abrir ela agora aqui para saber como é que está o abaixo-assinado, que tem no momento 14.437 apoiadores, faltam 563 assinaturas para a meta de 15 mil. Ah, vai bater, sensacionalmente vai bater. Vai bater, vai bater. Só que 15 mil seria um bom número com a Bandai Nanko? Não, eu acho que é um número horrível por enquanto, mas eu acho que é um início, né. Talvez eles tenham ali uma margem de erro ali. É legal você ter na sua cabeça que a quantidade de Switch que tem no mercado pode, sei lá, triplicar, né. Triplicar não digo, mas pode dar um boost muito grande. Sim, mas aí a gente só vai saber agora se isso vai rolar ou não vai rolar quando essa petição chegar no número que eles precisam e quando a Bandai Nanko se pronunciar. Porque eu acho que se a Bandai Nanko falar, olha, nós vamos lançar o Dragon Ball FighterZ no Nintendo Switch porque nós acreditamos que é um grande console e que as coisas vão dar certo por lá, as coisas vão mudar e a gente vai ter mais apoio das thirds. Porque se você for olhar, ah, a Bethesda, a EA, eles estão apoiando e tudo mais. FIFA no Nintendo Switch não vai ter muitos modos legais. A Bethesda trouxe por enquanto o Skyrim. Tá antigo. Que é antigo pra caralho. Pô, traz um jogo novo aí, pô. Traz uma versão do Prey, traz a versão do Dishonored, traz alguma coisa legal realmente. Aí eu acho que não roda. É, não roda, mas adapta. Faz alguma coisa aí, cara. Mas mostra que vocês estão apoiando mesmo e não se aproveitando do lançamento do novo console da Nintendo pra fazer a política da Boa Vizinhança, né? É, exatamente. Então vamos ver como é que isso vai rolar no futuro pra que você possa ver mais essas notícias aqui e até mostrar pra gente que você gosta e a gente traga esse tipo de notícia aqui. Se inscreve no canal, deixa sua inscrição aí com a sua notificação habilitada, que é aquele sininho no canto direito e um joinha. Aquele joinha legal, gostoso, formoso pra gente continuar fazendo vídeo pra vocês. E vamos debater nos comentários o que vocês acham. Vocês acham realmente que Dragon Ball FighterZ deve sair pra Nintendo Switch? Então vamos lá sempre na par de lo senhor. É. Vamos debater juntos, together, alone and together, juntos, num só coração, numa só alma. Isso. E até o próximo vídeo do Combi Finito. Valeu. Valeu. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri